literatura de cordel e imagens do sertão aqui João Carlos Espíndola nós vamos atender com esse cordel o pedido do Eric Davidson que pediu a filha noiva do pai amor culpa o perdão nós vamos ler esse cordel e antes antes eu gostaria de pedir o apoio de vocês é você que ainda não é inscrito no canal você pode se inscrever no canal aqui no botãozinho inscrever-se deixa o seu like ajuda muito quando você deixa o seu like aqui você se inscreve aqui você deixa o seu like ajuda muito é muito importante mesmo quando você deixa o seu like para a gente esse gesto que parece simples significa muito porque nos motiva a continuar gravando os cordéis aí para todos vocês então nós vamos ler agora que a filha noiva do pai amor culpa o perdão é um pedido aí do Eric Davidson vamos lá e é do autor Joaquim Batista de Sena ou musas celestiais da emissão da inspiração para eu versar uma história com essa intitulação a filha noiva do pai ou amor culpa e perdão neste romance se vê um ladrão da inocência lamentar arrependido e render obediência curvado nos pés da vítima e chorar pedindo clemência na capital de São Paulo no outro século passado morava Henrique Semir um velho remediado pai de uma filhinha única um anjo lindo adorado e chamava-se Maria a filhinha de Semir era linda e branca como as pétalas de um bugari e mais bonita que todas as moças lindas dali o velho ficou viúvo e viu que não lhe covinha casasse para não dar madrasta sua filhinha para provar que no mundo amava ela sozinha Maria tinha no corpo todo encanto de beleza e nos traços de seu rosto tinha tanta boniteza que moça alguma igualava seus encantos de princesa nesse tempo ela contava 13 anos de idade mas vamos deixá-la aqui no broto da mocidade para dizer como surgiu-lhe a negra fatalidade naquela hora naquela época morava um velho muito constante na capital de São Paulo um grande comerciante pois seu nome destacava a firma mais importante chamava-se esse velho José Sena do Amaral e só tinha um filho único rapaz nobre jovial e estudava medicina na capital federal e o nome desse moço chamava-se Alderi veio do Rio a São Paulo passar as férias ali e nem sequer conhecia o pobre velho Semir o jovem Alderi de Sena quando foi um belo dia saiu a rua o passeio e pôde avistar Maria achou a moça tão linda que lhe prestou cortesia e desde aquele momento Alderi seguiu na pista daquela moça elegante com sede de uma conquista no meio do pessoal para não perdê-la de vista e Alderi mais adiante da marcha pôde detê-la e lhe disse senhorita desculpe eu interrompê-la me diga onde é que mora pois desejo conhecê-la Maria lhe disse aonde era sua residência e deu de sua família também toda procedência e nessa hora trocaram sincera correspondência na hora da despedida Alderi disse Maria querida até amanhã às nove horas do dia e deu-lhe como presente a sua fotografia no outro dia às dez horas Maria ia passando pela aquela mesma rua distraída passeando Alderi no mesmo ponto já estava lhe esperando quando ambos se avistaram Alderi neste momento prestou a sua querida um saudoso cumprimento e por fim falou a mão de Maria casamento Maria disse que sim com um gesto delicado e saíram passeando cada qual de braço dado então Alderi já tinha seu triste plano formado adiante naquela rua tinha uma casa isolada do velho pai de Alderi dentro de uma muralha Alderi entrou na casa com Maria sua amada quando Maria cismou do truque estava sozinha Alderi disse a ela tu vai ser esposa minha e eu ser falso a ti não se tema queridinha Maria chorou bastante no flagrante do pecado pedindo Alderi não manche o meu véu imaculado porém teve que render-se ao lobo estifameado Alderi muito fingido se pôs enxugando pranto de Maria lhe dizendo querida não chore tanto pois eu casarei contigo juro por Deus e garanto Maria disse Alderi a divina natureza enlutará teu futuro juro com toda certeza se me negares pagar a minha honra indefesa Deus vê que eu sou parte fraca e não tenho resistência para me livrar das garras de um homem sem consciência que me iludiu e manchou o véu da minha inocência Alderi quando te vê lhe sozinho no canto vasto escutas que atrás de ti alguém também pisa o pasto é a justiça divina que nunca deixa o teu rastro já tenho toda a certeza que me trouxesse iludida para esta casa sozinha para me deixares perdida mas eu apelo para Deus e Maria concebida eu nunca perdoarei esta tua crueldade pois sei que meu pai me expulsa quando souber da verdade que me iludisse e roubasse e roubaste minha santa virgindade Alderi muito fingido pois se a consolar Maria e saiu pela calçada com ela de companhia e foi deixá-la na casa onde ela residia e voltou de rua a fora bastante contrariado passou o resto do dia um pouco impressionado a noite nada dormiu pensativo e perturbado fazia mil pensamentos depois refletia tudo se me casar com Maria perderei o meu estudo e se eu iludia ela a Deus do céu não iludo enfim Alderi de Senna resolveu deixar Maria e embarcou para o rio na manhã do outro dia muito triste e pesaroso com grande melancolia assim que Maria soube que Alderi foi embora retirou-se para um quarto e chorou quase uma hora pedindo orientações a Deus e Nossa Senhora e logo lhe apareceu no seu rosto uma palidez e foi crescendo a doença e no fim do outro mês ela sentiu no seu corpo sintoma de gravidez Semir o pai de Maria vendo ela entrustecida um dia lhe perguntou minha filhinha querida me diz o que estás sofrendo porque vives compungida Maria lhe respondeu meu pai eu fui seduzida pelo rapaz traidor que me fez prostituída me sinto grávida e por isto eu lamento arrependida que me diz filha maldita gritou o velho Semir se perdeste a virgindade desaparece daqui da minha casa e mais nunca desejo saber de ti me diz mulher infeliz quem foi o teu sedutor quero saber o nome dele para dele eu ter horror embora que a culpa é tua em teu desvairado amor Maria disse meu pai quem me fez a traição se chama Alderite Senna o monstro sem coração que me levou iludida e me fez a perdição eu peço que o Senhor por Deus e Nossa Senhora para eu poder retirar-me me dê somente uma hora de prazo enquanto me arrumo para poder ir embora o pobre velho Semir calou e ficou chorando enquanto a pobre Maria ligeiro pôs-se arrumando suas roupas numa mala muito triste soluçando e depois disse meu pai até lá na vida eterna duas coisas lhe prometo não ser mulher de taberna e de nunca mais voltar a minha casa paterna e nesse dia embarcou para o Rio de Janeiro a passagem foi pedida pois não levava dinheiro lá conseguiu um emprego na casa do hoteleiro no mesmo dia Maria empregou-se na cidade deu a luz a uma criança lá numa maternidade sob o santo patrocínio de uma irmã de caridade botou o nome de Laura na galante criancinha a irmã superiora dela foi a madrinha a quem Maria entregou sua extremosa filhinha com quatro dias depois Maria se despediu de sua íntima comadre para a Bahia partiu e chorou como criança no momento que saiu no lar de sua comadre deixou sua criancinha e saiu de mundo afora chorando a sorte mesquinha ficando ali sua filha aos cuidados da madrinha chegando ela em Salvador no dia de sexta-feira em um lindo ateliê entrou como costureira um emprego apropriado só para a moça solteira ali Maria empregou-se ganhando um bom ordenado contente por uma forma e triste por outro lado porque nunca se esquecia das angústias do passado muitas noites não dormia pensando em sua filhinha de sua honra que deixou na companhia de sua honrada madrinha depois dizia consigo é mais dela do que minha depois também relembrava daquela grande amizade do homem que lhe traiu e roubou-lhe a virgindade e terminava chorando a sua infelicidade agora caros leitores deixemos Maria aqui e tratemos novamente do pobre velho Semir e no futuro Tristonho do sedutor Alderi o pobre velho Semir quando a filha fez partida chorava como criança lamentava sua vida por amar a sua filha e vê-la prostituída e com três dias depois no auge do desespero vendeu a casa e o sítio por muito pouco dinheiro e embarcou de São Paulo para o Rio de Janeiro no Rio ele procurando emprego ou colocação pôde arranjar uma igreja para servir de sacristão no Distrito Federal na Matriz de São João aqui eu volto a tratar no jovem Alderi de Sena e no seu grande castigo porque a culpa condena e quem faz mal neste mundo pagará na mesma pena logo que Alderi de Sena pôde seduzir Maria para o Rio de Janeiro embarcou no outro dia arrependido por ter feito aquela covardia e da noite para o dia foi crescendo seu desgosto e uma palidez horrível apareceu no seu rosto como que fosse um espírito que vivesse em seu encosto e a voz da consciência toda hora o repelia a noite perdiu o sono ia dormir ao dormia andava meditabundo e só pensava em Maria abandonou o estudo e deu para beber cachaça juntou com outros tarados e adeptos da desgraça caído bêbado de cana pelas coxias da praça o pai mandava para ele dinheiro constantemente Alderi ia jogar quase bêbado de aguardente e com três ou quatro dias alisava novamente quando faltava o dinheiro Alderi já viciado para beber vendia roupa o chapéu e o calçado e ficava pelas ruas sujo descalço e rasgado e quando Alderi de Sena folgava e bebia tudo escrevia assim dizendo meu pai não o iludo me mande muito dinheiro para pagar meu estudo o velho pai de Alderi como de nada sabia que o filho andava bêbado quase sempre todo dia lhe mandava pelo banco dinheiro em grande quantia porém que certo dia um amigo teve pena vendo Alderi muito bêbado numa palestra obscena contou seus procedimentos ao velho José Sena e disse que Alderi abandonou a escola e andava pelas ruas na mais triste carriola e para beber cachaça já tinha pedido esmola o velho pai de Alderi com extra triste surpresa sofria do coração ficou com muita tristeza e embarcou para o rio para saber da certeza e quando chegou no rio lhe procurou com cuidado e encontrou Alderi sujo e todo esmolambado muito bêbado de aguardente numa coxia deitado como o velho José Sena sofria do coração vendo aquela desgraça seu filho de estimação deu um colapso e morreu nesta mesma ocasião Alderi ainda bebaço olhando aquela desgraça se ajoelhou de mãos postas e jurou em plena praça fazendo votos a Deus de não beber mais cachaça todo o povo comoveu-se nessa hora agonizante o velho era conhecido por grande comerciante e não faltou os necessários para um enterro importante Alderi um em cinco dias ficou impressionado não quis beber mais cachaça dizendo em prantos banhados que da morte do seu pai foi ele o único culpado e com seis dias depois que o velho se enterrou Alderi muito tristonho para São Paulo voltou tomar conta da herança que o velho pai deixou e fez consigo um proposto que mais nunca beberia e também fez um juramento de se casar com Maria pois desejava pagar-lhe a honra que ele devia quando chegou em São Paulo Alderi quase que chora sabendo então que Maria já tinha se ido embora porque o pai enxotou-a de sua casa para fora Alderi na capital procurou o mês inteiro e depois de muitos dias teve um pequeno roteiro que ela tinha ido embora para o Rio de Janeiro Alderi ficou tristonho e demais envergonhado e resolveu se mudar para um canto ignorado onde ninguém conhecesse o seu tristonho passado no outro dia tratou de vender a sua herança por dois milhões de cruzeiros pondo em Deus a confiança tornou ao voltar ao Rio e embarcou para a França Alderi de Sena fez uma viagem feliz como levava dinheiro ficou naquele país estudando medicina na capital de Paris quando chegou lá na França tirou ele um atestado com o nome de José natural daquele estado para não ser reconhecido com o seu nome mudado tornou-se bem conhecido daquela gente granfina estudava noite e dia com a proteção divina com seus anos de estudo se formou em medicina conquistou a simpatia dos maiores da cidade fez um lindo consultório e uma sociedade em benefício dos pobres por espontânea vontade a custa dos seus esforços construiu um hospital onde tratava de graça todo aquele pessoal desprovido de dinheiro do sítio da capital e também prestou-se servo da cristã religião comungava todo dia e pedia a oração que Jesus dos seus pecados lhe concedesse o perdão assim tornou-se Alderi um médico muito feliz conhecido por José em todo aquele país como confrade da ordem de São Francisco de Assis e nas suas orações pedia a Deus todo dia que lhe rendesse a graça de se casar com Maria pois desejava pagar a honra que lhe devia e se nunca lhe encontrasse haveria de se casar com a mocinha mais nobre que viesse em seu lugar que fosse religiosa de uma família exemplar e como tinha saudade do seu país brasileiro mudou-se de lá da França para o Rio de Janeiro com o nome de José Natural do Estrangeiro nesse tempo ele contava 30 anos de idade logo que chegou no Rio fez uma maternidade e um lindo consultório no coração da cidade e espalhou-se a notícia da sua delicadeza a noite sempre se lia numa linda placa acesa de frente ao seu consultório a que se atende a pobreza porém José não deixava de se lembrar de Maria sempre ele investigava se alguém a conhecia pois do seu amor passado ele jamais esquecia diversas vezes sonhava com ela junto ao seu lado já fazia 13 anos do seu sinistro passado embora que cada qual tivesse muito mudado um dia desenganado dessa vida angustiosa não querendo desposar moça rica e vaidosa foi procurar uma moça humilde e religiosa assim José procurou muitos dias com cuidado uma moça pobrezinha que fosse do seu agrado e que todas que ele encontrava sempre tinham um predicado porém ele certo dia numa igreja de São João foi assistir uma missa e fazer uma oração viu passar uma menina que roubou seu coração ele notou que a menina tinha as feições de Maria apaixonou-se por ela lhe seguiu de companhia ansioso para saber onde ela residia mas a mocinha fugiu no meio do pessoal e José na mesma hora deu um pequeno sinal que estava apaixonado por seu amor virginal e continuou José indo naquela capela ouvir missa todo dia para ver se via a donzela que no dia anterior apaixonou-se por ela com oito dias José viu a moça acompanhada de uma irmã superiora tendo uma fita azulada em volta do seu pescoço como filha congregada depois José informou-se que aquela moça loira exercia no convento cargo de professora e era filha adotiva de uma irmã superiora no mesmo dia José dirigiu-se ao convento porque ele desejava se dar conhecimento com aquela linda moça que tinha em seu pensamento quando chegou no convento foi muito bem recebido porque foi representado por um nobre conhecido como todas honras de médico como era merecido José nesse mesmo dia entrou em conversação com Laura aquela donzela que ele tinha atenção mas não pôde declarar-lhe a sua louca paixão e José naquele dia achou Laura mais bonita e pôde obter da jovem uma promessa bendita que com seis dias depois ia pagar-lhe a visita e como José já tinha com a moça intimidade ao despedir-se dela dele uma flor de saudade barrofada de perfume como prova de amizade Laura muito satisfeita recebeu aquela flor e nesse instante sentiu as centelhas do amor dentro do seu coração amando aquele senhor e com seis dias depois como tinha prometido foi lhe pagar a visita porque já tinha aderido seu amor àquele médico que ela tinha em sentido José cumprimentou Laura com grande contentamento e naquele mesmo dia lhe falou em casamento e Laura lhe respondeu sem nenhum acanhamento senhor José eu não posso dar-lhe esta decisão enquanto não me entender consigo em conversação e o senhor atender a voz da minha razão eu sou pobre e não desejo casar com sua excelência possa ser quando eu casar o senhor com violência um dia passar-me em rosto minha humilde procedência não conheço neste mundo nem pai nem mãe nem irmão uma irmã de caridade criou-me por compaixão sou pobre desde os princípios da minha concepção José respondeu a Laura o meu amor é sincero juro por Deus e garanto que te amo e te venero pela razão de ser pobre é única porque te quero contrataram o casamento com toda satisfação e José no mesmo dia foi logo pedir-lhe a mão a irmã superiora sua mãe de criação a irmã superiora com todo contentamento a José era aquele médico lhe deu Laura em casamento e deram o prazo do mês para ver o sacramento leitor deixamos a filha para se casar com o pai falamos na mãe da moça e vossa atenção prestai para o final do romance se o casamento vai e também fala em semi aquele pobre ancião que quando expulsou Maria foi servir de sacristão no distrito federal na igreja de São João foi naquele patrimônio onde a pobre Maria deu luz à criancinha e deixou em companhia da irmã superiora e embarcou para a Bahia e quando o velho semi chegou ali destroçado Maria sua filhinha já tinha se retirado em procura da Bahia para um canto ignorado o pobre velho semi de nada disto sabia quando Laura foi crescendo via a neta todo dia rezando naquela igreja porém não lhe conhecia e Laura desde criança com o velhinho se dava via-o sempre na igreja e com ele conversava mas de ser o seu avô ela nunca suspeitava a freira mãe adotiva também estava inocente criou aquela menina filha daquela indigente e nem sequer perguntou-lhe se ali tinha um parente também o médico Alderí com seu nome mudado não sabendo de Maria que fim teria levado com a sua própria filha vai se casar enganado portanto caros leitores o caso é de fazer medo todos estão iludidos metido no grande enredo e está dificultoso de descobrir o segredo leitor que deixa os noivos na mais sincera harmonia pertinho de se casarem e tratarei de Maria e da sua convivência na capital da Bahia Maria em Salvador pode ficar empregada lá naquele ateliê porque foi representada por uma pessoa amiga como moça comportada por esse justo motivo Maria nunca escrevia para o Rio de Janeiro porque ali na Bahia por moça naquele emprego todo o povo a conhecia devido a sua moral e seu bom comportamento Maria em São Salvador achou mais de um casamento e nunca quis se casar para não dar conhecimento e além do seu emprego a sofredora Maria foi aprender numa escola na capital da Bahia onde estudava de noite e trabalhava de dia nessa escola ela tirou o diploma de enfermeira e com força de vontade estudava a noite inteira com 10 anos de estudo formou-se médica parteira e logo assim que Maria formou-se médica ou doutora resolveu a escrever para a irmã superiora perguntando pela filha visto ser progenitura na carta vinha o seguinte o irmão do peito meu me diga-se uma criança que uma indigente lhe deu há 13 anos passado ainda vivo ou já morreu se ainda vive me escreva que a mãe vai visitá-la lá no Rio de Janeiro porque desejo adotá-la como um valor excedente porque não pôde criá-la a irmã superiora respondeu a carta urgente dizendo nobre doutora apareça brevemente que sua filha criou-se é uma moça decente e está comprometida para casar no fim do mês com um moço delicado grande médico francês um rapaz de 30 anos pacato, manso e cortês eu só vou fazer aqui um parêntese como que naquela época eram as coisas um casamento com um rapaz de 30 anos parecia normal para uma criança de 13 o que não era normal e desejo que a senhora venha assistir no festim no dia 30 do mês já faça este pedido a mim peço até pelo amor do bom Jesus do bom fim Maria telegrafou naquele mesmo momento que a irmã superiora a tudo desse andamento que ela não faltaria no dia do casamento quando a irmã recebeu toda a carta de Maria foi participar a Laura que nada disso sabia Laura com esta surpresa quase morre de alegria e Laura participou a José no mesmo dia essa grande novidade que sua mãe existia era uma médica e morava na capital da Bahia e a ver a de chegar naquele dia marcado a 30 do mês de março para assistir seu noivado José com esta surpresa ficou mais regozijado e disse querida Laura grande a nossa aventura pois você vai abraçar a sua mãe com ternura e eu também conhecer a minha sogra futura logo José convidou o povo da alta classe e pediu que seus amigos a ele nenhum faltasse para brilhantar a festa no dia do seu enlace afinal chegou o dia o pessoal transbordava e José lá na igreja com todo o povo esperava pela médica mãe de Laura que disse que não faltava e depois de uma hora houve um certo entendimento ninguém esperava a médica aparecer de momento e o padre resolveu a fazer o casamento semia o pai de Maria servia de sacristão e logo que cada noivo ali foi cruzando a mão vira uma dama de roxo entrar naquele salão quando a dama viu os noivos gritou dentro da sapela este homem aí não pode casar com esta donzela pois eu tenho as testemunhas que este monstro é o pai dela e disse para Alderir homem falso e traidor esta menina cresceu dos laços do nosso amor tu és pai eu sou mãe homem vil enganador José aí disse Laura minha filhinha perdão eu sou seu pai se levante me dê a sua benção sua mãe está à direita fala com toda razão e também disse a Maria eu tenho te procurado pois me arrependi bastante por ter te desprezado e com minha própria filha ia casar enganado portanto eu hoje confesso meu grande arrependimento e quero saber se ainda tu me aceita em casamento Maria disse eu aceito com todo o contentamento neste momento também chegou o velho semi Maria disse meu pai está residindo aqui o velho disse sim filha vivo sofrendo por ti juntou-se ali nesta hora filho pai e mãe e neta desenrolou-se a história que a tempo estava encoberta só pelo simples motivo de uma desonra secreta o padre presenciando o grande acontecimento chamou Aldenir de cena naquele mesmo momento e com Maria semi celebrou o casamento o velho Henrique semi deixou de ser sacristão e foi viver com o genro na mais perfeita união abastecido de tudo que ele tinha precisão e também no mesmo dia a irmã de caridade entregou o lar aos seus pais com muita boa vontade e Laura então foi viver no lar de felicidade e nesse tempo chegou um fidalgo americano pediu o lar ao casamento e casou no mesmo ano e foram morar em Roma capital do Vaticano José tornou-se chamado onde o povo conhecia Aldenir seu próprio nome quando a ele escrevia uma carta relembrava ia assinar e errava mas sempre ele esquecia bem tranquilo foi viver Aldenir com sua amante tendo Maria ao seu lado ainda bonita e galante sua história foi gravada também foi a comentada a lenda mais importante A filha noiva do pai ou amor, culpa e perdão Inscreva-se no canal ajuda muito Joaquim Batista é o autor A filha dunha e agora eu vou mostrar